De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social. Venha ser nosso parceiro, nós temos várias plataformas de mídia para atender você. Anote o número 062-984-982972. O deputado estadual, Cristiano Galindo, realizou a sexta edição de gabinete itinerante em Aparecida de Goiânia. E a nossa repórter, Érica Lohani, De Olho em Tudo, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleisson Vilela. A nossa equipe do De Olho no Social não para. Hoje nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, De Olho na sexta edição do gabinete itinerante, realizada pelo deputado estadual, Cristiano Galindo. O evento aconteceu na Praça Cinco Estrelas, no setor Santo André. O gabinete itinerante proporcionou vários atendimentos gratuitos para a população. Acompanhe a matéria. Deputado, como o senhor se sente realizando esse gabinete itinerante aqui em Aparecida de Goiânia? Olha, recesso parlamentar, mas todo mundo sabe que os trabalhos não param. E aqui, nosso primeiro gabinete itinerante fora de Trindade, na cidade de Aparecida de Goiânia. Estou muito feliz com a realização, tem dado tudo certo e graças a Deus a população veio aqui para ser atendida. E o nosso mandato é para isso, para fazer a diferença para a população, fazer a diferença na vida das pessoas. Deputado, nós sabemos que o gabinete itinerante vem atendendo uma forte demanda de pessoas, né? E hoje não é diferente. Atendendo em várias cidades também. Isso mesmo, o gabinete itinerante é uma medida que veio para ficar, que a gente vai conseguir rodar o estado e fazer a diferença na vida dos goianos. Eu, que sou apaixonado por Trindade, apaixonado por Goiás, tenho a obrigação de rodar o estado e levar qualidade de vida para onde nós passarmos. É uma medida simples, mas que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui serão atendidas com carinho, com amor e vão sair daqui muito melhores do que chegaram. Deputado, e nós do De Olho no Social, gostaríamos de estar parabenizando o trabalho que o senhor vem realizando em pró a todo o pessoal do estado. Agradeço, agradeço a cobertura do De Olho no Social, importante comunicadores. E aqui, realmente, representando toda a mídia do estado de Goiás, fazendo aqui a participação, vendo e mostrando que é tão importante também mostrar que tem coisas boas que estão acontecendo no nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que fazem também a diferença na comunicação do estado de Goiás. Raimunda Mendes. Você é aqui do setor mesmo? Sim, sim, Santo André. Já foi atendida? Estou aguardando atendimento. Hoje veio a procura de quê? Ultrassom, aproveitar tudo que tiver direito, né? E aproveitar, né? Porque aqui pertinho, né? Sim, muito bom esse atendimento. Eu, da minha parte, sou grata ao deputado Cristiano Galindo. Não conhecia, conhecendo agora, porque eu sou recente no estado e na cidade também. E é muito importante, né? Ele está realizando, né? Esses gabinetes itinerantes, porque tem muitas pessoas que não têm condições, né? De estar indo. Verdade, muito importante, de grande benefício para famílias carentes, principalmente. Pessoas que, às vezes, estão até debilitadas e têm esse apoio, né? Esse benefício muito importante. João Vitor, ele é minha frota. João Vitor, você é aqui do setor mesmo? Não, assim, eu estou agora na casa da minha avó, mas eu moro lá do outro lado da BR. Mas hoje veio aqui com a vovó para poder estar desfrutando desse benefício? É, para aproveitar, né? Querer rança. Para aproveitar, né? Já brincou muito aqui hoje? Bom, praticamente cheguei agora, mas já dá para brincar muito. Parece que minha avó veio fazer exame de vista, pelo que parece, minha avó. É, acho que é exame de vista. Tem que aproveitar, né? Aproveitar muito. Já foi atendida? Não, você agora, em nome de Jesus, atendida agora com oftalmologista, uma consulta com oftalmologista. Oftalmologista, tem muito tempo que a senhora está desejando fazer essa consulta, mas não está tendo condições e hoje teve. É, em nome de Jesus, hoje eu consegui. Eu já fiz particular, né? Mas só que já está vencido, óculos, já vou ter que fazer outra novamente e o dinheiro está difícil, né? Aí, quando a gente encontra uma chance assim, a gente aproveita a oportunidade, né? Hoje eu venho aqui nesse gabinete itinerante para poder estar prestigiando as pessoas. Isso também, também para poder estar oferecendo óculos e leite para as pessoas que precisam, porque eles vão fazer exame, né? Aí eles vêm, dão um pulinho aqui e tudo, para ver as armações, caso eles precisem. Me conta um pouquinho, é gratuito ou como que funciona? Bom, eles fazem o exame, que eu imagino que seja, né? Gratuito. E aí os óculos, ele é compro, na verdade, mas está com desconto bem bacana, está bem acessível. Você mora aqui mesmo, perto? Moro sim. Hoje você veio à procura de qual consulta? Fazer exame de vista. Exame de vista, aproveitar, né? Esses benefícios. Com certeza, uai. É bom demais, entendeu? Aí vai fazer eu e meu filho. Já foi atendida, não, né? Eu estou aguardando. Deputado, eu vi que o senhor deu uma paradinha aqui no gabinete itinerante, conta para a gente o que o senhor está aprontando. Olha só, Trindade foi agraciada, ia agradecer o senador Jorge Cajuru, que disponibilizou alguns equipamentos. E a Trindade acabou de ser beneficiada com a retroescravadeira e com a moto niveladora. E eu estou aqui cadastrando nesse momento, que tem até o dia de hoje para a gente mandar o plano de trabalho. Então, agradecer Jorge Cajuru pela parceria, a todos do governo que estão ajudando a cidade de Trindade. Fico muito feliz, eu tenho certeza que o prefeito Mardo vai ficar muito feliz também. A todos que assistem o De Olho no Social aí, está acompanhando ao vivo. O viaduto já foi, já é uma realidade. Já foi feito aí o plano de trabalho, já foi entregue o plano de trabalho. O governo já deu, o governador Ronaldo Cajuru, já deu a ordem de serviço. E lá já começou os preparativos para a gente receber essa obra tão esperada. Então, logo mais, a gente vai ter o viaduto na entrada da nossa cidade. A festa de Trindade foi um sucesso, um recorde de público, um recorde de carreiros. E tudo acontecendo aí com a mais perfeita ordem. Nós estávamos analisando os números, agradecer a polícia civil, polícia militar, a cor de bombeiros. Onde que as ocorrências dá para montar nos dedos por dia. Então, foi um trabalho extenso, um trabalho que foi realmente cansativo fisicamente. Mas mentalmente nós estamos tranquilos porque foi um trabalho realizado com sucesso. E quem foi a Trindade foi agraciado com a grande recepção e também a cidade organizada, limpa. Então, toda a prefeitura está de parabéns. Nosso governador Ronaldo Caiá, todos os secretários que também ajudaram. Não só os secretários municipais, mas os secretários estaduais que ajudaram para fazer uma festa de Trindade bonita. Olha, a equipe é o nosso mover. A equipe, graças a Deus, tem nos atendido. É uma equipe que eu não descanso e eles descansam menos ainda. Que é o pessoal que faz toda a preparação. Acorda cedinho para o trailer chegar aqui. Acorda cedinho para as matérias irem para o ar. Então, agradecer a toda a nossa equipe que faz um grande trabalho. E sem vocês, minha equipe aqui é um agradecimento público. Nada disso seria possível. Nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas juntos. Obrigado a todos vocês. Ana Paula Mendonça. Ana Paula, você é aqui do setor mesmo? Não, eu vim aqui para conhecer o serviço dele e prestigiar o Cristiano Galino. Então, você já foi atendida? Já fui atendida. E gostou do atendimento? Sim, o oftalmologista me atendeu. Ele é ótimo, ele faz dois testes muito bons. E assim, dessas consultas que a gente tem por aí, foi perfeito. Eu estava até escolhendo ali o óculos. Eu estava escolhendo o óculos, exatamente. Mas eu ainda não sei se eu vou fazer, não. Eu sou muito indecisa. Está certinho. Está bom? Obrigada. Suana D'Arco Santos. Você é daqui do setor mesmo? Sou, sou daqui do setor. Lá de Chato em Cristal. E aí, o que você achou da ideia do Cristiano Galindo? Está promovendo esse momento para vocês, para as famílias que não têm condições, né? De estar se locomovendo para os lugares. É bom para a gente, né? Que a gente tem condição de estar se locomovendo, indo. Achei bom sim, foi bom. É bom que a gente participa da festa, ganha um brinde. Gostei, é bom. Até a entrega de umas lembrancinhas. Eu vi que a senhora recebeu ali. Pode mostrar para a gente. Olha, que gracinha. Minha cara. Gostei. Vale para a participação, da gente participar, né? O que vale. Mas é de coração. Isso. O que vale é que a gente participou, brincou. É bom. Qual tiver mais, eu estou dentro. Obrigada. Gente, eu me interno. Você é daqui mesmo do setor? Sim. E hoje veio a procura de qual exame? De a construção de vista. O que o senhor está achando dessa ideia do Cristiano Galindo trazer saúde para mais perto de vocês? Eu estou achando muito bonito e muito bem, porque estão fazendo bem para as pessoas que não podem. Exatamente. Pois é. Bom que fica aqui pertinho, né? Tem muitas pessoas que não têm condições de estar se locomovendo. Olha, eu pelo menos estou precisando de consulta de vista e do soco. Só a lente custa R$ 800,00. E eu não tenho condição. Aí com a consulta já fica? E aí fica mais fácil. Muito obrigada. Adriane Pereira Vinhão. E hoje, além de participar desse gabinete itinerante, também recebendo prêmios. Fui a primeira a ser sorteada, estou muito feliz. E é muito legal essa iniciativa do deputado de trazer saúde, trazer acesso de serviços sociais para a comunidade aqui do setor. Jardim Cristal, Jardim Ipanema e Santo André. Está curiosa para saber o que ganhou? Eu já sei, é uma camiseta. Muito bonita. Obrigada. Dinara, o que você acha da ideia do deputado Cristiano Galino poder estar prestigiando esse momento aqui para vocês? Porque muitas pessoas não têm condições, né? É um privilégio aqui para o nosso setor, né? E vir para mais perto para a gente poder fazer exame de vista, fazer exames que a gente precisa, né? Porque às vezes muita gente não tem condições de ir para longe. É muito bom. Como que você vê a realização desse gabinete itinerante? É muito importante? Sim, é muito importante. Eu acho muito legal. Hoje você veio à procura de quê? Da instituição habitacional. Eu quero fazer a inscrição para eu poder ganhar casinha, né? Para mim e para meu filho. Só moro vocês duas. Não, eu moro com a minha mãe, com meus pais e meus irmãos. De olho no social. A notícia em primeiro lugar. Chegou em Trindade, a fábrica de bandeiras. Primeira e única da região. Bandeiras de alta qualidade. Fabricamos bandeiras nacionais, estaduais, municipais, colegiais, empresariais, esportivas. Bandeiras de loteamentos Wind Banner. Suporte para bandeiras. Mais de 20 anos de tradição. Para mais informações pelo WhatsApp, DDD sessenta e dois nove oitenta e quatro vinte e cinco trinta e dois cinquenta e nove. Ou DDD sessenta e dois nove oito quatro vinte e oito cinquenta meia quatro. Fábrica de bandeiras mundial. O mundo em bandeiras oficiais. De olho no social. A notícia em primeiro lugar. Parabéns aí, né, ao deputado estadual, né, a todos que participaram, levando a saúde para mais perto da sociedade. Muito importante isso. Prefeito de Goiânia prestou conta do primeiro quadrimestre de 2023. A nossa repórter de olho em tudo esteve lá presente. É com você, Érica Lohani. E aí E aí